Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta aqui com o nosso Sons of the Forest Hoje trazendo pra vocês o nosso décimo segundo episódio E Foch, a gente acabou de encontrar uma paradinha que não encontramos no último vídeo A gente ficou preso, aconteceu toda aquela loucura dentro da caverna E Foch, o que foi que a gente encontrou aqui, mano? Cara, nós conseguimos aí encontrar a tão esperada ferramenta que nós estávamos procurando, né cara? Pra gente conseguir aí pegar a roupa do mergulho, não, a pá, a pazinha Aí o que acontece, nós precisávamos muito dessa ferramenta Porque olha lá, olha pra corda ali, tá vendo a corda ali? Sim Então, ali parece um bloqueado, né? Então a gente necessitava dessa ferramenta aqui, ó Já vou pegar ela aqui, ó Qual que é essa aqui? Deixa eu só bater uma print aqui Arma coletada Ah, peraí, onde que ela vai parar aqui no inventário, será? Ah, tá, aqui em cima Arma de corda? Aham, ela é uma arma de corda Pra você poder fazer tirolesa Pra você poder fazer as rapel, entendeu? Então, ó, a gente fez aqui Agora se a gente olhar pra cima, aperta aí Eu tô descendo bem louco, ó Só um clique Aham Deixa eu ver se não tem nada de bom aqui, cara Ó, escutou? Escutou? Tem uma legenda aí? Aham, tem Nós vamos ter que subir pra cima aqui, ó E tu não tem que pegar o machado da mão primeiro, Pé? Não, eu já peguei Só pula Desviei ele, Zé Vamos desviar eles que dava pra nós desviar eles Deixa eu só pegar o machado Porque se der alguma nhaca aqui depois Só corre, Zé E pula A hora que você vê ele, você pula O que você faz? Agora pulha Pulha Beleza, hashtag pula Vai Ah, achei a saída Chupa Chupa Onde que tu tá, homem? Tô na saída já Falei pra você seguir Eu, Zé Sai correndo pra cima, hein Desviando Agora sim, hein Tô fora Pera aí Chocuro Chocuro Caralho Onde é que eu saí aqui? No meio do mato Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu pegar esse vinho Deixa eu ver Ai, finalmente luz do dia Não aguentava mais ver esse roxo Nas minhas vistas Arma de corda Caralho, que filé Deixa eu ver de perto agora Se bagar assim Vamos ver aqui no sol Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Vai lá Tá vendo aí? Oh, que bonita que ela é, cara Então Tenta dar um tiro com ela Mano, que foi parar? Tá aqui, ó E como é que sorta? Ah, botão esquerdo Ah, que filé, mano É de fazer rapel, parece Deixa eu jogar o bala lá em cima Ah, eu tenho que carregar o dardo Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Ó, isso é só uma vez É pra gente poder fazer aquelas tirolesas, cara Ah, eu vou derrubar essa arma aqui Eu quero pegar meu dardo e volta Ó, bicho, 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 bicho Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Quase me matou, Zé Ah, não Eu tava com a arma na mão, Zé Foi mal Peraí Não consegui Vai lá que eu tô te dando cover Eu vou dar choque nele e você mata ele Peraí Acabou minha pilha Eu não tenho o bagulho de choque Eu tenho pilha Dá choque Aê, mate ele Mate ele que eu tô quase sem nada de vida aqui Oxe, ele morre? Oxe, é o jeito que ele morreu com a bundinha pra cima Então Deixa eu fazer um misturo de um composto de cura aqui Que eu tô cagado de vida aqui, ó Ó, o legal Que na caverna que nós vamos ir, Zé Ó, vai me atacar, vai me atacar Eu tô morrendo Não morre, Fabinho Ele fugiu Peraí, eu vou tomar aqui meus remédios Aí, beleza Cadê ele? Fugiu pro mato, hein É aquele Ele É aquele com máscara? Era o de máscara, aham Acho que é mais difícil Porque ele tá cheio de armadura, tá ligado? Aham, mas eu quero ver se dá pra dar um choquinho dele Ele foi aí pro meio Tá bom Eu vou derrubar essa árvore aqui de uma vez Vou derrubar essa árvore aqui Que eu quero pegar meu dardo de volta Onde é que eu atirei? Aqui, ó Azar Não dá pra pegar de volta? Eu acho que dá Por isso que eu vou derrubar a árvore Pra ver se dá E os outros que eu gastei? Eu nem sei onde que eu mirei Não, ele não gasta Se você apertar duas vezes É isso que eu derrubo a árvore e buga Vamos ver se é Não, aqui é madeira Será que eu perdi meu dardo? Já era, filho Caralho Já era Pô, mó gratuito, mano Já era teu dardo, cara Agora eu tô... Tá deserdado Ah, mas então eu vou fazer... Nossa, quase que eu falei Que não pode falar Zé Seguinte Agora nós precisamos Ir numa caverna Oxe, o passarinho te atravessou, Zé Que delícia Bora lá na próxima caverna, Zé Vamos Eu tô achando que tu é, mas vamos Ó, segue o Nene aqui, ó Segue o Nene Agora, galera Nós vamos... Até peço desculpa pra pesada aí, ó Três vídeos já em caverna Mas a gente tá fazendo uma meta Pra gente conseguir a pá Então, pra você poder pegar o a pá, galera Aqui no Souls of the Force Você precisa fazer esses três passos a passos aí É... Primeiro Né É... Primeiro você tem que pegar a roupa do mergulho Depois você vai pegar a tirolesa Que é o que a gente pegou Após isso, você vai poder tá indo pegar a... Aí Você vai tá conseguindo ir pegar aí a... A pá Então, pra poder pegar a pá Você precisa dos dois Deixa eu tentar correr, velho Se eu consigo pular Deixa eu recuperar a minha examina Ai, não deu Ai! Morreu? Não Que gritinho foi esse, Zé? Isso aí Tu tá bem, Zé? Lá, é... Eu tô... Eu tô bem É que eu... Me assustei Paiassa Não, é que eu... O mulher mandou mensagem Pra eu agora Por isso que eu fiquei meio quieto Ela falou que lá no condomínio dela Agora eu vou ter que descobrir quem que é Teve um cara que gritou lá Chegou lá no condomínio Ela chegou da academia Chegou um guri Gritou pra ela Meu Deus A namorada do Cris Agora eu quero saber quem que é Quem que é tu, guri? Salve pra ti A namorada do Cris já Conheceu a nissana lá no condomínio Ah, não Salvezão, mano Caralho Que massa, né, velho? Tipo, do nada Ó, a Virgínia tá aqui por perto Olha lá o simbolozinho verde Ela tá aqui na frente Onde é que ela tá, será? Ó, agora nós podemos dar arma, né? Zé, quando nós pegar Quando nós pegar a 12 Vamos dar Um fica com a 12 Outro fica com a 9mm Daí nós damos uma arma de cada pra ela Ela vai defender nós, cara Ô, louco Sabia dessa? Não Ah, sim, sim De dar pistola pra ela, sim, sim Viajei, viajei De dar pistola pra ela Pega a pistola na mão E daí ela... Ela é massa Quando ela pega a 12 E a pistola Dois pistolão na mão, Zé Aham, daí ela... Puxa o helicóptero aqui, hein? Onde? Aqui no meio Caralho Oxi Ainda que tu viu, Zé Tem outro aqui, então O nosso tá lá em cima Achei um trilho de tiro Como assim trilho? Pedra Ah, pra dar... Silenciador Pra dar tiro Ah, tu achou silenciador? Onde? Onde é silenciador? Tinha aí, Zé Zé, mas... Oxe, a Virgínia aí Aham Tá, mas de onde esse helicóptero? Isso aqui no outro Tava detonado, Zé Agora eu buguei Esse aqui é do... Aquele que... Do nosso companheiro Que caiu, Zé É do companheiro? Será? Aham É... Lembra que nós tava Com dois helicópteros, né? Aham Aí o nosso tá lá em cima Pra você ver, ó Tem uma marcazinha Do helicóptero ali na neve, ó E o outro caiu aqui Ó, Zé Deixa eu te falar, ó Agora se você pegar É... A pistola Eu vou dar uma pistola pra Virgínia Pera aí Tu tá vendo que tem o silenciador E um trilho lá? Aham Ó, agora você pode equipar ela Você pode melhorar a pistola nove milímetros, ó Eu já tô colocando o silenciador Vamos E tem um trilho dela também aqui, ó Vamos botar Ó, o trilho Aí, ó Cadê a Virgínia? Que legal Dá de você montar e desmontar agora Que filé É, cadê a Virgínia? Ela tá aí por perto Espera dar minha pistola pra ela? Aham Ó, já... Olha que ela tá, velho Eu dou a minha pistola Aqui, ó Ó, tá lá Deixa eu dar uma pistola pra Virgínia Ó, Virgínia Chega aí Ah não, cara Pensei asneira Ô Acertei o botão errado Pera aí, Virgínia Meu Deus, que mulher que caminha Eu vou dar pra ela um traje camuflado Dá pra dar? Dá E vou dar pra ela a minha pistolona, Virgínia Caraca, olha como é que ela tá Eita, pega Pega aí, Virgínia Caraca, vai lá Por que a terceira perna tá de fora? Então Tu tem a arma, mulher Usa Usa a arma Oxi WTF Ela tem que ressuscitar ela Eu já ressuscitei Ela já tá com a pistola na mão Agora sim, ó Eita, pega Eita, pega É a mulher com pistola na hora Ela matou já aqui, Zé Olha aqui Ela matou aqui, Zé Cara, ela matou aqui, ó Deu só um tiro, Zé Matou? Aham, ó Vem aqui, Virgínia Aqui tem outra Ó, ela vai matar Pega a pistola, mulher Aqui, ó, Virgínia Vem pra cá Ei, eu sou o Zé Felipe Vem aqui Eu sou o Zé Felipe Ó lá, ó lá Ó, pegou a pistola Ó Ela vai usar pra se defender a pistola Oxi Atacaram ela de volta Mulher, tu tem uma arma, mulher Usa Dá tiro, mulher Oxi, ela acertou eu Pera aí Vamos matar esses bichos aqui Ela me matou ou foi o bicho, Zé Foi... Ixi, eu acho que acertei você Sem querer Eu morri de vez agora, é verdade Aham, foi sem querer Onde é que você nasceu? Aí perto Ah, tá aqui, ó Nice Cara, é Virgínia E caramba na mão No terceiro braço Massa, né? Aham O que eu posso dar pra Virgínia aqui? Pera aí, deixa eu ver Deixa eu ver Tem um traje camuflado? Você já tem? Dá a tua terceira perna também, né? Então, eu tava querendo Deixa eu achar o traje de camuflado Bora, bora pra caverna, Zé Nós estamos enrolando demais, né? Vou pegar minhas coisas aqui, né? Pera aí Já que tá tática Esse traje de camuflado Eu acho que não consegue vestir, Zé Lona, lona, lona Mochila É, acho que não é necessário vestir, não Ó, esse é resina de impressão Eu não sei pra que serve essa bagaça aqui Ó, tem bicho aqui, ó Ó, ela dando tiro, Zé Aqui é o pai Olha lá Olha, caralho Ele levou a mim, Zé Matou Caralho, Zé Ó, nice, ó Essa mulher vai dar boa Ó, aqui nós pegamos a doze Bora lá pegar uma pá de uma vez, Zé Pra nós pegamos a doze, ó Deixa eu pegar minha machada na mão Pera aí, eu aí Eu tô longe Onde é que você tá? Ah, tá aqui já, Zé Ó Ai Tem uns gritos Chupar um prego Chupar a virgina Ô, louca Calma, cara O quê? Calou Não falei nada demais, Zé Ah, é Eu tô sem estamina e os bichos atrás de Deus, Zé Ó, o Kevin tá lá naquela caverna que nós entramos ainda lá Fazendo o quê? Deve estar esperando, olha lá Uma hora, uma hora ele respawna Espera, espera aí eu, Zé Eu tô sem estamina, homem Cara, é pura, Zé Não vai dar 40 minutos de vida Eu tô sem estamina, doido Corre, Zé Sem estamina é difícil Corre Não, sério, eu tô sem estamina Tô só caminhando A virgina tá acompanhando nós, né Parece Não, não tá, não Não Nós demos uma arma pra ela Ela tá Aham Ela tá sossegadinha agora, né Eu dei a minha pistola pra virgina Fiquei sem pistola por causa dela Caraca, como é que tu vai mijar agora? Não, detiro A minha outra tá dentro das orbas ainda Pai, ó Só detiro Detiro, Alê, Zé Os bichos que tem aqui eu tô desviando tudo Eu não quero lutear, não Não, desvia, Zé Pra nós entrar aqui na caverna Ah, achei um barco aqui, ó Achei uns barcos O que tem de bom aqui nos barcos? Tem corda Corda Será que é esse lago aqui num... Ah, que tem peixe, ó Que tem peixe Corda, corda Que tem peixe Eu não consigo pegar as cordas, Zé Não tá lotado às vezes as cordas? Não, tá aparecendo o ícone Às vezes buga pra mim Será que eu não consigo pescar com aquela Negócio de arma? Deixa eu ver Acho que não dá Não dá nada pescar Não dá não? Oxe, eu tô com a pistola aqui ainda Como assim? Eu dei ela pra Virgínia Será que tu não perde? Eu matei um peixe no tiro Nem lascando Eu comi ele cru Que nojo Nem lascando, Zé Sério? Sério Quer ver? Eu vou matar mais um com a pistola Olha aqui Olha aqui Ó, com esse negócio aqui Não mata peixe Achei que pegava peixe Ó Nós só vamos gastar a bala, Zé Bora, bora pro negócio mesmo, Zé Vamos Deixa eu pegar aqui Ô, equipa aí O silenciador e a triga Tá, tá equipado Tá equipado já? Hã? Caraca, mó barulhão Então tá Pra mim não sei o barulho nenhum Pra mim tá com barulhão Nesse bug, né, Zé É um jogo novo Desincronização de multiplayer Normal Isso é normal Sempre vai ter Ó, tamo chegando na caverna aqui Vai, vai Tududum 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 Você tem que contar O que que nós vamos pegar Antes de entrar na caverna Antes de pegar a pá Eu sei que tu vai falar Virginia Eu já te conheço Não, eu decidi depois que eu pegar a pá Ah, o que que é? Você já vai ver o que que é Vou chegar na No Quiverna Quiverna Eu tô cansado, cara Você tá O meu personagem também Tá, deixa eu tentar achar a caverna agora Aqui, onde que é a caverna Acho que a caverna é Não aparece no mapa? Aparecer no mapa? Aparece, mas era pra nós já estar em cima dela Então não é nessas pedras aí? É o que eu tô tentando Eu acho que é Aquele buraco aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui é mesmo, ó Aqui é mesmo, ó Ó O que que tem aqui nos Olha lá O que que tem aqui, Zé? Olha aqui O que que tem aqui? Stilling! Stilling! O que que tem ali, Zé? Cadê meu Stilling? Achou? Nossa, é moderno! Sério? Deixa eu ver Já vou ver Tem dinheiro, ó Tem dinheiro Tem pano Deixa eu ver como é que é o Stilling Agora eu não sofro mais pra matar a pomba, cara Onde é que tá o Stilling, Zé? Não, aqui no car... Não, junto com a arma Caraca, que filé! Tá, bexiga! Tá, pega que filé, Zé! Ô, agora... Agora curti, hein? Vamos matar o passarinho aqui Pera aí Ah, ele é ruim Deia pra mirar Ah, ele não vai Ele vai bem em cima, mira Ah, nós consegue Nós consegue Vou pegar o G Eu era bom de Stilling no outro jogo? Quero ver se aqui também não vou ser Ó lá Oxi! Tô apanhando! Ah! Não é bem fácil pra gente atirar aí Mas bora, Zé! Bora entrar na caverna? Quantos minutinhos de vir, Naitão? 16, 17 17? Então bora entrar na caverna No começo do próximo vídeo nós vai E nós já... Pode ser! Tu quer entrar agora ou quer fechar aqui? Bora, bora! Ah, pera aí, pera aí Antes de entrar nós temos que salvar Porque aqui é bem hard, cara Vamos salvar aqui Quer salvar aqui fora, então? Cria um ponto de save Ah, pera aí Deixa eu ver se eu tenho loninha Aí nós continuamos no próximo vídeo, então, né? Ah, não Dá pra nós continuar aí Fazer uns 20 minutinhos Daí nós para E terminamos o vídeo lá dentro E continua Fazer Fez? Foi Caramba, cara Caramba, dá de fazer aqui? Porra Ah, na água Filé, né? Só que dá de salvar? Ah, agora deu Eu acho Salva lá primeiro Salva primeiro lá Salvei Salvo Beleza Salvo também, bora! Vamos Então, cara Ah, ruim que nós está sem bateria, né? Agora o negócio é o seguinte, Zé Eu estou sem bateria Mas amanhã Agora o bagulho vai ficar doido Deixa eu pegar Quer entrar já agora Ou quer entrar no próximo? Bora agora Vamos continuar agora Que depois nós já Aí nós Continua no próximo Porque essa caverna aqui É longa também, Zé Tu que sabe Que nós temos que fazer Os bagulhos fora Por causa da luz Lembra dos bagulhos lá Que faltou? Ah, não Bora, bora Olha Olha Depois nós se arrependo Não, bora Afagir aqui, ó Fora Fora, Zé Então vai, então vai Puxa Bora Então, encerra o vídeo aí Então, já que Oxe, vai encerrar? Nossa, não falou pra nós Você ir pra fora? Oxe, agora eu buguei Achei que tinha Eu achei que tinha Entendo na caverna Eu aqui esperando Não, palhaço Enfim Tá, vamos fazer o próximo Então, agora eu buguei Mas enfim Galerinha Próximo vídeo Vai atrás do que mesmo? Foi da pá? Aham Do a pá Então é nóis, pesada Pegamos o stealing na mão Pegamos o bagulho muito louco Hoje Próximo vídeo Nós vamos estar com tudo Então é nóis, pesada Até o próximo vídeo Valeu E amanhã vamos descobrir O que tem na dentro Valeu, fastão Fui